Uma universidade aqui de Curitiba tem usado a tecnologia para aproximar os jovens da terceira idade. Essa experiência permite que a gente perceba como o envelhecimento age no nosso corpo. A intenção é estimular a empatia e também a criação de novos projetos que promovam a qualidade de vida. Em cada espaço do Centro de Realidade Estendida da PUC, uma atividade diferente unia gerações. O evento foi organizado por estudantes de psicologia para combater o etarismo. São estereótipos que têm a ver com como a gente se sente, preconceitos como a gente pensa e discriminação, que é como a gente age em relação a pessoas de outras idades. Além das palestras, a tecnologia também é uma aliada. Uma câmera mostra ao convidado jovem como seria envelhecer fisicamente. Óculos de realidade virtual e até uma entrevista com um avatar idoso, gerado por inteligência artificial a partir de um estudante. E que tal experimentar a sensação de envelhecer no próprio corpo? Esse equipamento simula através de pesos e faixas como ficam os movimentos depois de uma certa idade. Eu resolvi experimentar também. Era preciso fazer um percurso com uma sacola, sentar-se e fazer alguns movimentos na cadeira. Até para segurar o microfone fica difícil. É uma experiência bem interessante, porque o principal problema que muitos idosos têm de mobilidade é a articulação. Então, essa roupa pega bem na articulação para a gente sentir isso, né? A dificuldade que é uma pessoa fazer coisas simples, ó. A gente mal consegue alcançar as mãos aqui no cabelo. Para caminhar também já começa a cansar muito rápido, né? Porque ela tem pesos. Então, eu acho que é uma experiência bem interessante para a gente se colocar no lugar do outro e ter mais respeito, né? Aqui a gente montou um circuito que consiste em carregar uma sacola, desviar de obstáculos, desviar de uma pedra, que a gente fez com uma sacola aqui, sentar, tentar pentear o cabelo. São experiências básicas que a pessoa de mais idade tem certa dificuldade. Esse equipamento serve justamente para a pessoa com menos idade tentar se colocar na pele e entender as dificuldades que a pessoa idosa passa. As rodas de conversa também fazem sucesso. Conhecimento e interação são a diferença na relação entre mais jovens e mais velhos. Todas as fases são boas, né? E um interage com o outro e é um aprendizado, né? E para o jovem ver que a velhice é boa. E é um presente você passar por ela, né? Que muita gente não chega lá.